Com a proximidade do verão e consequentemente das chuvas fortes, a Secretaria de Defesa Civil de Nova Friburgo promove nos próximos dias uma simulação de desocupação em algumas localidades de Nova Friburgo. Voltamos com a Alice. É isso mesmo, Paulo. As simulações ocorrerão em 29 bairros de Nova Friburgo amanhã e quinta-feira. E para contar um pouco para a gente, explicar o que vão ser essas ações, ao meu lado, o Secretário de Defesa Civil, Robson Teixeira, Robson, primeiramente, qual é o objetivo dessa simulação? Bom, todo ano a Defesa Civil, por força de lei até, faz esses exercícios simulados de desocupação de área de risco. E esse exercício é realizado pelo menos uma vez por ano nas comunidades que possuem sirene. E como vai funcionar essa simulação? Qual o horário que vai acontecer? Sim, ela vai começar a partir das 4 horas, 16 horas, no dia de amanhã e no outro dia, divididos os bairros. Esses bairros já estão aí na imprensa, de modo que as pessoas possam saber no site da Prefeitura. Então, a gente solicita as pessoas que morem em área de risco, especialmente em área de risco, nesses bairros, que ouvindo a sirene tocar, compareçam ao ponto de apoio, onde a gente vai bater um papo, cadastrar, mostrar como é que funciona. Enfim, seria isso. Teve algum critério para a escolha dessas localidades? Sim. Olha, os bairros escolhidos são aqueles que possuem sirene. Nós temos 35 sirenes espalhadas por Friburgo, tá? É porque esses bairros têm essas sirenes, porque são realmente os bairros que oferecem maior risco, né? Por encostas que possam causar deslizamento, transbordamento de cursos d'água e tal. Então, por isso que são escolhidos esses bairros. O horário marcado, né? Para as sirenes tocarem durante essa simulação é às 16 horas. Mas, quais são os trâmites, né? Para as pessoas que vão participar, o que elas têm que fazer? Sim. É comparecer ao ponto de apoio do bairro, né? Seguindo o endereço já previamente dito aí na imprensa e tal. É comparecer e lá vão estar funcionários da Defesa Civil, voluntários, esperando essas pessoas. A gente vai realizar o cadastro, conversar, explicar como é que a coisa funciona, né? Numa ocasião de chuva forte, né? E para quem não puder participar dessa iniciativa, quais são os passos que eles têm que seguir em situações de risco como assim? Sim. Primeiramente, eu gostaria que todos que moram em uma área de risco participem, tá? Que é essencial. Mas quem, por ventura, não puder, é que se informem ao menos onde é o ponto de apoio da localidade dele que ele vai recorrer quando tiver chuva forte, quando tiver um alerta máximo. Isso é fundamental. Eu agradeço as informações, Robson. E fica a dica, então, para a população ficar de olho também nesses pontos que vão ser atendidos nessa ação nos próximos dias. Eu volto com você, Paula. A listagem completa dos bairros que vão receber a simulação você encontra no nosso portal tvzum.com.br.